A Pop 100 foi furtada na tarde da última sexta-feira no bairro Centenário e recuperada próximo ao aeroporto, graças ao trabalho rápido da polícia militar. Fagner Moraes Nunes estava com o veículo e foi conduzido à delegacia, mas nega ter sido o autor do furto. Eu sou drogado, eu já estou arrependido, estou arrependido não, se eu tivesse arrependido eu já tinha saído fazia tempo. Mas tipo assim, eu estou no mundo dessa c... usando essas drogas, nem é porque eu quero não. Aí ele deixava a moto comigo, aí eu ia entregar lá para umas 8, 9 horas. Eu acho que ele não aguentou o peito com a mãe dele, aí como eu e o Delto, nós dois fomos lá no aeroporto, nós fomos usar essa maldita. A polícia agora quer saber se Wagner tem participação em outros furtos de veículos no município. O veículo foi entregue na delegacia. Wagner foi ouvido e liberado, embora deva responder um termo circunstanciado. dia em dia em dia em dia.